Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quando são as quartas de final do Campeonato Paulista? Veja os cabeças de chave e classificados, o Campeonato Paulista encerrou a fase de grupos no último domingo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Água Santa, Red Bull Bragantino, Ituano e Botafogo São Paulo se classificaram para as quartas de final. Nesta segunda-feira as quartas de final do Paulistão serão disputadas em jogo único, com o comando de campo sendo o time de melhor campanha do confronto Palmeiras X São Bernardo 19 horas, Allianz Parque com as equipes Sergipe, classificaram para as quartas de final do Campeonato Paulista, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Água Santa, São Bernardo, Água Santa, Red Bull Bragantino e Ituano. Quando será realizada a semifinal do Campeonato Paulista? 19 de março, conforme tabela divulgada pela Federação Paulista.